Fala ae galaninha de Maze Kimmerbag, tudo beleza? Aqui quem fala é seu amigo ADS BR Games com mais um gameplay de Pokemon 4 Red Version BR No último vídeo eu capturei um Diglett, vocês se lembram? Ta aqui ele ó, eu evolui ele, deu uma treinada ó Ele ta com magnitude, digs, centons e full swipes Eu não sei se eu, eu não to lembrado se eu subi o nível do Charmeleon e do Pikachu Mas eu acho que subi Ó, o Pikachu tem Thunderbolt né, vou botar o Thunderbolt aqui ó Thunderbolt vai ta que eu vou mais usar aqui pra frente Bom pessoal, vamos continuar nossa jornada Vocês bem se lembram, eu tenho que derrotar agora o LT Surge Eu não sei se eu já peguei o TM Flash Não, vamos logo pegar o TM Flash Eu vou daqui pra lá, a gente dá uma treinada O Dug Trill, já tem Dig Vocês querem saber, o Dug Trill é um Pokemon que eu nunca usei Aí eu decidi fazer diferente e usar dessa vez Eu vou acelerar até lá porque vai demorar, viu Pessoal, mas não fiquem preocupados que eu não peguei nenhum item que vocês não pegaram Eu só treinei o meu Dug Trill aqui nessa caverna do Diglett Demorou um tempão, mas deu certo Merda mano, cadê o Pokemon de extração? Droga Ah não Se eu bem me lembro, o Meow tem cut né Tem Ó aqui pessoal, esse carinha aqui ó, faz uma troca de abro pro Mr. Mime Mas eu não vou usar o Mr. Mime Esta árvore parece que pode ser cortada Gostaria de usar cut? Não, gostaria de usar sua mãe Mamãe Se eu não me engano, esse cara aqui te dá o HM Flash Oi, lembra de mim Aí ele fala Ah mancha, eu tenho que ter 10 tipos de Pokémon Tenho que capturar Pokémon pra cachorro Cachorro não né, pra treinador Vou dar uma capturada aqui pessoal Pessoal, eu vou fazer um corte e já já eu volto, viu Bom pessoal, eu voltei Agora eu já tenho 10 Pokémons aqui né Já capturei o suficiente Eu capturei uns Pokémon nessa caverna E capturei um Nidorina aqui embaixo Agora eu vou voltar pra quem se lembra né Pegar o Flash Vou acelerar até lá Vou ir de bike Eu tava aqui né Ah, tá aqui né Ah, tá aqui né Aí, me deu o HM5 Tá aí né Olha o microfone ruim esse que eu tô usando Ah, eu já ganhei o Flash né Vou aproveitar e ensinar logo pro Meow Pessoal, eu tive que comprar mais Pokébots Ó, os Pokémons que eu capturei Um deles foram... Uns deles foram Clefairy Palace Vou ensinar pro Meow Botei o Meow na frente Só pra vocês terem ideia Só pra vocês terem ideia Só pra vocês terem ideia O pessoal foi mal aí É porque Aqui em casa hoje tá meio barulhento Não sei se vocês ouviram, mas Tá barulhento Bom, eu botei o Meow na frente Só pra vocês terem ideia Que o Pokémon ali Nosso Pokémon com um ataque Destruirão E... Se eu só jogasse Pokébola Não ia capturar Eu botei o Meow na frente Bom, vamos voltar né Se bem que eu tenho que batalhar com todos os Diglets Até lá Porque eles tem arena trap Não deixa eu fugir Só pra vocês terem ideia Tá vendo? Não posso nem trocar de Pokémon Nossa Charmeleon já subiu o nível Eu não vou trocar Aqui é o Dug Thrill Eu vou usar ele no ginásio Ai Falar em Dug Thrill Apareceu o Olo Charmeleon provavelmente vai morrer Vai morrer Vai morrer Porra Ai Cavou Ficou muito forte Magnitude Derrotou o braço da lei Magnitude Derrotou o braço da lei Mel Eu acho que o meu é mais forte Mas nem sei o que vai matar Deixa eu ver aqui o negócio Arena trap também Habilidade do meu Mas eu não to nem ai Pessoal Não sei se vocês viram Mas eu vi um item aqui Tem treinador né Quem quiser treinar ai Pode treinar Pra Pra Deixar seus Pokémon mais forte Mas eu não vou treinar Eu quero dar um acelerando Eu quero dar um acelerando Porque nesse aqui Nesse vídeo ainda Eu quero derrotar o ginásio Ó O Miao pegou um item Sempre quando aparece o item do Miao Eu pego Miao Zucu Bom pessoal Vamos lá começar né Que não é lugar para crianças Nem se for bom Eu to nem ai Eu sou melhor que tu Relâmpago O cachorro dele é Quase no meio nível que o meu Que o meu Pessoal Alguns se perguntam Que No desenho O LT Surge Só tinha um Raichu Já aqui no jogo Ele tem também Outros Pokémons Pra quem já jogou esse jogo Sabe Aí eu fui Eu vou responder a vocês Isso aqui Não é Inspirado no desenho É no Inspirado Inspirado No desenho original mesmo Que é o Do Raichu Não é o do Ash Do Ash É algumas diferenças Que existe o Um jogo que criaram Não faz tanto tempo Que é o Pokémon Ash Grey Ash Cinza Algumas coisas do tipo Não é né Subir o nível do Pikachu lá em cima Porque Quem se lembra Eu gosto de subir o nível de umas Pokémon O Pokémon Vai em cima Magnitude Que o cavalo Me deixa paralisado Ó Agora pra mim Tirar essas luzinhas Que eu não posso atravessar Alguns acham Que se eu tentar atravessar A Game Over Mas não Ó Eu tenho que achar umas como essa Ó Agora se eu errar Vai apagar até essa primeira Ó Acertei Não precisei cortar o vídeo Pessoal Bom tá aí pessoal Vamo lá né Acho que eu consigo derrotar É garoto O que acha que a gente tá fazendo aqui? Em combate você não sobreviveria Sobreviveria Não conheço poder insignificante Digo Pokémon Elérico me salvou durante a guerra Eles paralisaram meus inimigos Farei o mesmo com você Tenta Tenta paralisar um Pokémon de solo Pra quem não sabe Os ataques eléctricos Não pegam Em Pokémon de solo Um bom motivo Pra mim Ter capturado O Dug Trio X10 Por que não faz isso No Raichu? E eu acelerei Sem querer Ó pessoal Foi mal Desculpem aí Vou usar um Pikachu O Raichu Só que mesmo sendo inspirado No desenho mesmo Não era pro Raichu dele Ter os ataques rápidos Como time duplo E ataque rápido Mas ele tem Eu não entendo por que O Raichu não tem surf não né? Peraí pessoal Já vou voltar Bom pessoal Voltei Vamos continuar aqui a batalha né? Dug Trio vs Raichu Olha ó Ele não devia ter ataque rápido 4 Isso aí não mata nem um Pichu véi Agora usa uma mais forte 6 Não tá bom esse Dug Trio Vou trocar viu? E matou ó Esse aqui não ia matar não Não vou trocar mais não Devo ter o Elter Surge Isso foi um choque Você é um verdadeiro vencedor Bem então tome a Thunderbatch Uhu eu ganhei a insignia do Truvão A Thunderbatch aumenta a velocidade No caso a velocidade Aqui traduziu errado Do seu Pokémon Isso também permite Que seu Pokémon use o Fly Que é um ataque para você voar em cima do Pokémon Isso é especial garoto Tão misto Ganhei o TM34 Que é o Shock Wave Ele só não usou nessa batalha Porque não ia afetar meu Dug Trio Ele usou os ataques rápidos Deixa eu ver quanto tempo aqui falta Opa Bora treco Ih ainda falta um tempão ó Dá pra mim fazer alguma coisa ainda Quero saber o que eu vou fazer Acho que eu vou chegar bem ali Acho que eu vou chegar bem ali Esperado Nem cortado o vídeo Ah pessoal espera aí Eu vou dar uma treinada nos meus Pokémon Que agora a gente vai atravessar o Rock Tunnel Espera aí que eu já já venho Bom pessoal Voltei Agora o meu time tá assim ó Eu deixei todos no nível 30 Porque o Rock Tunnel Se eu for atravessar só com 3 Pokémon Eles tem que tá bem fortes Você sobe aqui pra Cerule Mas não vai por aqui ó Você vem por aqui ó Pra ter certeza Vocês tem que ter um Pokémon ó Com Flash e Cut Um com Flash Um com Cut Ou então um com os dois Eu no caso usei o Meow Também pode ser o Odds O Odds Aprende Cut e Flash Vamos cortar essa árvorezinha aqui ó É É uma menina assim aqui Ahn Ih eu nem li o que ela falou ó O Odds Acho que dá pra chegar até lá no Rock Tunnel este vídeo Talvez fique um pouquinho menor Porque eu não tô cronometrando certo aqui Só não se preocupem não viu Porque eu não peguei nenhum item que vocês não pegaram Ah Slap Powder Um item que eu tinha pego Que o Meow fica pegando Berries É o Chesterberry Ele acorda o Pokémon Lá pra frente vai ter a Pokeflauta Que também serve pra acordar um Pokémon Muitos acham que é só pro Snorlax Mas não Se um Pokémon seu tiver dormindo Você usar a Pokeflauta Ele vai acordar Um Bell Sprout Um Bell Sprout Mega Soco Pelo amor de Deus Eu tenho que pegar o ato de Gravar só a noite Eu gravo aqui a tarde Aí o cachorro fica latindo Tipo assim 4 horas da tarde O cachorro tá latindo Isso dá ódio E ele fica latindo sozinho Ele não tá vendo nenhuma coisa de diferente não Eu fico com ódio disso Tua mãe E não sei se vocês ouviram Mas o computador deu aqui um chiado Deu até a Picnic Girl Alicia Você me enganou Sim Eu disse que ele dar um beijo Mas não dei Aqui né Muitos acham que não tem como voltar pra lá Andando aqui depois Mas tem Achei o As dos Ares Acho que depois vou ensinar pra um Pokémon O As dos Ares é um ataque legal E aí o Pikachu não vai dar não Ele provavelmente vai iniciar com o Onix Como eu não tenho um Pokémon de água Eu tenho um kill ataque Boa, eu estava entendiada Continuando Eu não tenho um Pokémon de água Então vou usar um que tem ataque metálico Ele enviou Tem que ser uma chopp Se eu soubesse eu tinha deixado o Pikachu Fox Energy E acelerei de novo Foi mal pessoal Que antes quando eu jogava sem fazer gameplay Eu tinha mania de acelerar o tempo todinho Pra finalizar o jogo o mais rápido possível Eu ainda não decidi que gameplay eu vou fazer quando eu terminar esse aqui Nossa, foi um Metal Cloud derrotou ele Eu preciso de mais inscritos no meu canal Eu preciso de mais inscritos no meu canal Eu tenho muito pouco inscritos Esse carinha aqui A gente está andando com esses Pokémons invocados Isso não é de Deus Isso não é de Deus Camper Criss Quer batalhar em Growlithe Ah, mas eu devia ter botado o Doug Thrill Que chato Mas não vou trocar mais não Vou botar com o Charmeleon mesmo No Scratch Porque o Ember Não pega muito Porque ele é de fogo Acho que depois dessa aqui eu vou fazer o Pokémon Ash Grey Que é a história do Ash O ruim só é que eu já finalizei esse jogo Ele só vai até as Ilhas Laranja Chega nem o Jotô Aí é uma baia, não tem graça Charmander eu vou trocar assim É... Pikachu né Pikachu Pikachu Zandrabusa Eu tenho campeão Criss Tira essa luz Mas o Pikachu não tem Flash Quem tem Flash é o Meow É... Eu estou com o Charmeleon na frente né Levanto cedo todos os dias Parupar meu casulo Pokémon Ou seja, de qualquer jeito ele vai ter Ou Metapod Ou Kakuna Isso é chato Que eu me lembrava que tinha treinadores mais fortes aqui mas... Aí eu treinei meus Pokémon e deixei nível 30 mas... Ah pessoal, falando um negócio Se vocês... Que usarem um Mr. Mime no time E só tiverem 3 insígnias Quando ele subir pro nível 31 Se vocês só tiverem 3 insígnias Ele não vai mais obedecer Aí você tem que pegar a 4ª insígnia pra ele voltar a obedecer vocês Derrotei né Nível 31 Vou jogar ou Ash Gray ou FireRed Omega Nossa, eu pensei que ele ia ter Metapod Eu ia ir pro Kakuna Tem um item aqui? Tem não Vou acelerar eu É... O que que eu ia fazer? Ah Deixa eu ver Ele pegou não Vamos lá devagarzinho Devagarzinho Opa Só tem 1 minuto e meio né Dá pra chegar até um pouquinho mais na frente Tem Wicker pra batalhar aqui né Charmeleon Não, Charmeleon já subiu demais Vai agora o Dug Trill e o Pikachu Chegue perto do que? Quem é que vai me pedir? Pessoal, se tá chiando aqui o microfone Eu não sei Porque eu não tô ouvindo né Quem tá ouvindo é vocês Mas... Peço perdão Não sei se... O bom é quando a magnitude é no 10 Tu é louco meu irmão O baraca é muito doido Onyx né Que o Charmeleon já tá muito subido Muito upado, quer dizer Oito Tá muito upado E o Pikachu Ele só vai ter um mega soco e um ataque rápido Que vão tirar Uma bosta Da vida Da vida dele Tira quase nada Um ataque normal de um Pokémon de pera Burnhill Que tira queimadura Não fui de bicicleta Quer saber? Dá uma passeada Merda Vai meu super inseto Só falta o super inseto dele Sei lá E já passou o tempo Terminar só essa batalha Ó pessoal Puto Puto Swipes Puto Swipes Puto Swipes Widow Widow Vou matar a sua mãe Vim Tudo bem que acabou minhas provas Veio Eu não sei se vocês sabem Mas eu Muitos que fazem Os gameplays aqui São Aqueles caras que são Jumento Ou então maconheiro Ou alguma coisa do tipo Maconheiro não Agora exagerei Perdão aí Sem criança na sala Bom Eu sou quase Muitos me chamam de nerd Se vocês quiserem saber porque Eu vou dizer agora Que eu tiro 10 em matemática Nem eu sei como Alguns me chamam de nerd Gênio Eu levo a brincadeira e deixo né Só dar uma restaurada aqui Eu tenho um Antídoto Aqui Bom pessoal Por hoje é isso Esse foi mais um gameplay De Pokémon FireRed Version Hoje eu mostrei A derrota do LT Surge E o inicio do Como é o nome Manda aqui Rock Tunnel Aqui não é o Rock Tunnel Que é só uma caverninha Lá na frente Bom pessoal Se inscreva no meu canal Curtam meus vídeos Deem joinha Bom Agora eu já vou Então Por hoje é isso No próximo vídeo Que eu atravessarei o Rock Tunnel Talvez Algo a mais Então tá Por hoje é isso hein Tchau Tchau